A gente apresentou hoje a nossa nota técnica 22 do IPEA, que traz uma análise muito interessante da PNAD 2014, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é feita pelo IBGE, a principal pesquisa sobre temas sociais e econômicos, mercado de trabalho que tem no Brasil. E os nossos dados abarcaram um período de 2004 e 2014, que permite uma análise de 10 PNADs, de 10 anos. E tem uma questão que eu acho muito importante, o espírito do nosso estudo, é mostrar a resiliência que a estrutura social tem mostrado em relação à crise econômica. Isso até 2014. Nós tivemos uma alteração das estruturas sociais muito profunda nos últimos 10 anos. As famílias estão mais diversas, elas estão se arranjando de formas cada vez mais diferentes, mais arejadas. Você não consegue mais, cada vez menos você consegue diferenciar quem é a renda principal de quem é a renda secundária, complementar dentro das famílias. Todos estão participando cada vez mais do setor produtivo, do mercado de trabalho. As pessoas estão estudando mais, a escolaridade aumentou, a pobreza caiu 63% nos últimos 10 anos, 30% de um ano para o outro. Isso é muito importante, isso é o único dado que eu vou dizer para ti, mas é um dado que realmente é um patrimônio nosso. As pessoas estão mais seguras com relação às mudanças, flutuações no mercado de trabalho. Então, a cobertura previdenciária, a sua contribuição à previdência aumentou. As pessoas estão ganhando mais com menos desigualdade dentro do mercado de trabalho. Evidentemente que essas desigualdades ainda permanecem, nós ainda temos uma grande desigualdade de renda, ainda temos desigualdades regionais, de gênero, raciais, mas elas, todos os setores da sociedade brasileira, têm progredido nos últimos 10 anos. Esse é o nosso comentário geral do documento. Você pode encontrá-lo no site do IPEA, www.ipea.gov.br, nota técnica número 22. E quem tiver alguma dúvida, manda um e-mail para o institucional lá, que a gente responde e entra no debate, que é o que importa para agora. E quem tiver alguma dúvida, manda um e-mail para o institucional lá,